Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Palmeiras comunica Nacional do Uruguai, que comprará mais 7,5% dos direitos de Matias Vinha. O Uruguaio foi um dos destaques do Palmeiras na última temporada, assumindo a titularidade na lateral esquerda de maneira incontestável. Com isso, a diretoria do Verdão comunicou ao Nacional do Uruguai que exercerá a opção de compra de mais 7,5% dos direitos econômicos do jogador, desembolsando cerca de 885 mil dólares, aproximadamente 5 milhões de reais na cotação atual. Matias Vinha chegou ao Palmeiras no início de 2020 e desde então venceu o Campeonato Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Verdão. Com a aquisição de mais 7,5% dos direitos econômicos do uruguaio, o alvo e verde terá no total 57,5% do jogador. O atleta foi uma das poucas contratações do maior campeão nacional para a última temporada e assumiu rapidamente a vaga como titular do time treinado à época por Vanderlei do Xemburgo. Após a saída do treinador, o jogador continuou atuando com frequência, entrando em campo até o momento, em 51 oportunidades e anotando 3 gols. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras acerta em comprar mais uma parte dos direitos econômicos de Matias Vinha? Vocês acham que ele foi uma das melhores contratações do Palmeiras nos últimos anos? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Grupo City causa chacoalhão no Palmeiras em proposta de 12 milhões de euros pelo atacante Wesley. É isso mesmo, o jogador tem 70% dos seus direitos econômicos presos ao verdão e 30% restantes são da Jacuipense. O tom sonhado bicampeonato da Copa Libertadores e a participação do verdão no Mundial de Clubes acabaram servindo de vitrine para o Palmeiras, que já é observado e estudado por milhares de torcedores de times da Europa. Jovens como Danilo, Verão, Gabriel Menino e Patrick de Paula já foram cogitados em equipes do velho continente. Os rumores da janela de transferências devem aumentar ainda mais entre os meses de março e abril. Ao invés de investir em quantias milionárias com reforços, a diretoria decidiu apostar na base. O atacante Wesley é um exemplo disso. O jovem se firmou em 2020 e ganhou a confiança de Lucha. O atacante retornou já no fim da temporada e marcou um dos gols do verdão na final da Copa do Brasil diante do Grêmio. Na manhã deste sábado, a reportagem do blog do Yahoo Sports informou que o Grupo City está de olho no jogador e a expectativa da direção do verdão, inclusive, é de que uma nova oferta gire na casa dos 12 milhões de euros, cerca de 82 milhões na cotação atual. O Grupo City comanda diversas equipes do mundo. O Manchester City da Premier League, o New York City dos Estados Unidos, Montevideo City da primeira divisão do Uruguai, entre muitos outros. Na última investida, há pouco mais de sete meses, os milionários ofereceram 2,3 milhões de euros, mas o verdão não se animou com o valor. Ainda de acordo com a reportagem, a direção palmeirense já foi avisada de que uma nova proposta deve pingar nos próximos dias. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês venderiam Wesley por 82 milhões de reais? Eu já gostaria de ler a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, já outra informação do mercado da bola. Zagueiro do Botafogo, com multa de 100 milhões, é oferecida ao Palmeiras de site. É isso mesmo, diretoria Alve Verde avalia o negócio. Após o rebaixamento do clube carioca, o defensor tem futuro indefinido e vem sendo sugerido a uma série de clubes por seus representantes. Os bastidores do mercado da bola estão agitados neste início de temporada, com muitas especulações tomando conta dos bastidores. O Palmeiras, que repete sua estratégia de ir com menos sede ao pote, estratégia que deu resultado em 2020, conquistando a Tríplice-Coroa, avalia alternativas e vem recebendo contatos de representantes. Um dos setores que a direção Alve Verde estaria de olho para qualificar do elenco do técnico Abel Ferreira, é o defensivo. Nas últimas semanas, o nome de Victor Quista do Internacional, entrou em pauta no Verdão. No entanto, a situação foi negada pelas diretorias. Diante da possibilidade de uma contratação para a posição, o Verdão escutou o nome nos bastidores. De acordo com informações do site torcedores.com, o zagueiro Marcelo Benevenuto, que está em baixa no Botafogo, foi oferecido ao Palmeiras. Além do Verdão, pessoas ligadas ao staff do jogador de 25 anos de idade, também teriam procurados dirigentes do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio e São Paulo. A multa recisória do zagueiro é de 15 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais na cotação atual. Dono de 50% dos direitos econômicos, o Botafogo deseja ouvir uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais na cotação atual. Atlético Paranaense e Grêmio aparecem mais interessados. Os paranaenses estudaram formalizar uma oferta, enquanto que os gaúchos receberam o aval do técnico Renato Gaúcho, para seguirem adiante com as conversas. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o zagueiro Benevenuto seria uma boa contratação para a zaga do Verdão? Vocês acham que valeria a pena o investimento? Eu já gostaria de ler a sua opinião também, aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra deste sabadão. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde, em primeira mão para você. Valeu? Então, muito obrigado a todos, que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço, e eu espero você aqui amanhã, no próximo vídeo. Fui! Fui!